Tudo começou naquela festa Você vai me conquistar Mexe, ré, desce, seu corpo dança Mexe, ré, mexe, balança Quero vendo balançar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que suar Pra me conquistar você tem que rebolar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que suar Pra me conquistar você tem que repolar Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Senti teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Envolvida no som dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe, seu corpo dança Mexe, remexe, balança Quero ver tu balançar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que suar Pra me conquistar você tem que revolar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebalar Meu amor, você pode ser o garanhão Você pode ser tudo de bom Você pode ser o cara Mas pra me conquistar, você tem que rebalar É isso! Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebalar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que soar Pra me conquistar você tem que rebolar Pra me conquistar você tem que rebolar